Boa tarde galera, beleza com vocês? Estamos aqui fazendo um trabalho de gravação para toda a galera aí, viu? Estamos aqui em Poço de Fora, Uauá, Jeremuago, BR 2, 3, 5, Bahia, BR Essa BR liga Sergipe, Estado da Bahia e Pernambuco também Aí você vê Uauá, 40 quilômetros, Jeremuago, 199, Aracaju, 408 quilômetros Estou mostrando aí as cadigas do sertão Do sertão baiano aqui Que entra Cadeirão da Serra, Pinhões Depois Uauá E depois Bendegó E a capital da irrigação que é Canudos Da irrigação não me perdoe Capital da guerra Me perdoe a capital da guerra Todo mundo sabe que é Canudos Beleza galera Da capital da irrigação nós viemos agora Carregado Carregadinho.com Com chiclete do macaco.com Pega aí o que é Você não sabe Eu vou dizer pra vocês É banana viu galera A vitamina que dá sustância Então galera Então galera Maravilhoso Maravilhoso Sol arado aqui Choveu um bocado Dias atrás Mas hoje está estiadinho Com chiclete do macaco Com chiclete do macaco Fizemos carregamento Cedos Graças a Deus Deus está no controle de todas as coisas Não sei Não sei Está aí a vista Sinalizadas Desde já Eu quero mandar um grande abraço Para todos Meus amigos Escritos no canal Deus que abençoe a vocês todos Primeiramente A satisfação De fazer esse vídeo Para você Não é um esporte Que eu faço Porque nós gostamos De mostrar as coisas Né Mostrar as coisas aí As PR As fazendas As capitais E principalmente Os caminhão Os caminhões Que é O principal né É o canal do caminhão É o canal do caminhão negro galera Então para você assistir tudo isso Você vai lá e dá seu joinha Beleza? Aquele joinha Aquele like Pode dar Pode dar o dislike também Não tem problema É que está em evidência Pode dar Não tem problema não Mas eu sei que você não vai fazer isso Né? Um batalhador aí Um batalhador aí Da vida Por isso que nós estamos Nós estamos agradecendo por tudo né Pela sua participação Desse canal Estamos orando por você Eu creio que Deus Vai lhe abençoar Ricamente No nome do seu Jesus Se crê Diga amém Diga amém É, mas uma jogada aqui é muito boa. De noite é bom também, mas é perigoso, todo mundo já sabe. Mas é assim mesmo. Vamos confiar no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Salmo 119, versículo 105, que diz assim, Lâmpada para o meu pé é a tua palavra, luz para o meu caminho. É um bode. Aqui só tem bode, galera. Então é isso aí. Então nós temos que andar nessa luz, né? A luz do Senhor Jesus. Aquele que nunca perdeu uma guerra. E não há de perder. Aquele que fez os leões zinjoar a noite toda, né? Com o Daniel lá dentro da jaula, dentro da cola dos leões. Porque Daniel tinha cheiro de anjo, né? E o leão não vai pegar ninguém que tem cheiro de anjo. É, né? É esse Deus que fez os céus e a terra. Deus que levou Sadáque, Mezáque e Abed-Negro para o forno da fornalha ardente. Não, jogaram ele dentro, né? O rei. Mas nem um cabelo só, da sua cabeça, se queimou. Porque Deus estava no controle. Amém? Por isso que nós temos de agradecer todo instante, toda hora, todos os dias, por esse Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz, eleva os meus olhos para o monte e onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós temos que procurar socorro no Senhor. A palavra do Senhor diz, meus queridos e amados irmãos. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Amém? Nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Porque sem ele, nada do que foi feito seria feito sem ele. Mas com ele estamos aí na batalha e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Pachadão bonitário. Olha aí, galera, olha aí. Muito bonito aí. Fazenda Pinto. Aqui tem várias fazendas, né? Você virou pegando um pouquinho da faixa ali. Porque é uma curva, né? E está tudo limpo. A gente pode, entendeu? Agora, se tivesse um fluxo de carro, não podia, né? Mas só está a gente só, né? A gente pode fazer um na curva. Pegar um pouquinho da faixa, né? Não tem problemas, porque vocês vão ver no vídeo aí, né? E bode é o que tem aqui, viu, galera? Dentro desse irmado. Mas chega perto de um... Chega perto de um bode desse para ver se ele não pinota aí 100 metros. Não pinota só. Vai pegar um aí dentro dessa caatinga aí. Para ver se você pega. Você tem que ser bom no laço. Senão você não pega, não. Ei, vovão! Vermelhão bonitão! Vamos lá. Olha lá galera, os morros ali, cada um morro, por isso que a cidadezinha que tem ali o povoado se chama de Cadeirão da Serra, Cadeirão da Serra. Vamos se aproximando dele. Não sei se a memória vai dar para chegar até lá, né? E a vista é chique e bacanizada. Vejam o retão aí que vocês estão vendo aí. Mesmo é porque não dá para mostrar ali. Assim que você visse ali o cercado, como está de bode e ovelha. Bode, né? Eita! A galera aqui só fome bode. Mais um boadinho assado aí. Até bom, viu galera? Tchau. 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 Vamos mostrando aí essa pista maravilhosa, chique e bacanizada, né? Tchau. 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 do canal aí, mas eu mostro aqui a Bahia, a pista aqui da Bahia, a 2, 3, 5 aí, remendada assim mesmo, vocês aí que já passaram aqui faz tempo, nem viaja mais, vão ver a pista de quais condições ela está, e vai dar seu like, para que coisa melhor no interior da Bahia, nós mostramos as pistas, né, assim aí você olha para lá, não vê o carro, de hora em hora passa o carro, mas é assim, nós estamos mostrando para vocês verem e comentando nesse estadão da Bahia, galera, eu quero mandar um abraço aí para todos os caminhoneiros, os baianos, toda a galera baiana aí, esses baianos qualificados E aí E aí E aí Obrigado por assistir.